Fala galera do canal, tudo bem? Hoje eu estava em dívida com vocês, meus assinantes, porque há muito tempo que eu não vim aqui para responder as dúvidas. E é isso que a gente vai fazer hoje. Bom, eu selecionei aqui algumas dúvidas que eu achei bem interessantes e muitas delas em relação a emagrecimento, que é o que mais se pede aqui. Então a primeira do José Moreira da Cruz Filho Cruz. Boa noite professor, me ajuda. Eu descobri o seu canal, pesava 116 quilos, só com os vídeos estou com 90. A pergunta dele é, todo dia ele faz 10 quilômetros de esteira, sendo que tem dia que ele faz a musculação, no outro dia só 10 quilômetros de esteira, no outro dia 10 quilômetros de esteira e musculação. Só come o que a nutricionista manda e ele não consegue sair dos 90 quilos. Ele quer uma dica. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando você está muito destreinado, muito acima do peso, qualquer treino que você faça, e o seu treino é espetacular, você tem um volume de treino grande, você consegue uma melhora muito rápida. O ajuste na alimentação, uma vez feito, você não vai ter como diminuir mais calorias. Então, a minha dica para você é variar um pouco os tipos de treino. O seu corpo vai se tornando muito eficiente nesse tipo de treino. Então, você pode, em um dia, em vez de correr seus 10 quilômetros, corra 4, corra 5, mas com muita intensidade, ou faça um treino intervalado. Quer dizer, varie esses estímulos, que isso vai ser importante para a sua perda de peso. Uma outra dica que tem é a seguinte, a gente tem que ver o gasto calórico do dia inteiro. Então, você tem ali a sua sessão de treinos, que você está queimando 600, sei lá, 500 calorias. Mas e o resto do dia? Será que você pode tornar o seu restante do dia mais ativo e gastando mais calorias? Claro que pode. Você pode gastar 200, 300 calorias a mais, isso é extremamente significativo, ficando mais tempo em pé. Subindo escadas, ao invés de usar elevador e escadas rolantes. Acumulando mais passos. Então, pense nisso. Pense em como tornar o seu dia mais ativo. Essa é uma dica muito importante, que eu acho que vai ajudar você bastante. Além de mudar o estímulo do seu treino. Tá bom? Segundo é o Alex. Bom dia, Márcio. Tenho 35 anos e está enfrentando muita dificuldade para perder peso. O volume da alimentação dele diminuiu muito. O sono só tem aumentado. Quais exercícios devo intensificar? Tenho 40 anos e me exercito duas vezes por semana. Corrida e natação. Olha, vamos lá. É normal que com o avançar da idade, o nosso metabolismo deu uma pequena desacelerada. E uma dessas razões é a quantidade de massa muscular que a gente perde depois dos 30 anos. Você tem feito atividade física duas vezes por semana e atividades aeróbicas. Minha dica para você, aumente o número de vezes que você se exercita por semana e inclua exercícios como musculação, como pilates. Exercícios que estimulem o seu ganho de massa muscular. Isso vai ser fundamental para o seu corpo aumentar o seu metabolismo no repouso e além disso você vai estar gastando mais calorias porque de duas vezes por semana você vai começar a malhar quatro, cinco vezes por semana. Diminuir muito o volume de alimentação pode não ser uma boa estratégia. Você, a gente costuma dizer que uma boa alimentação é quando você tem um volume grande com poucas calorias. Como que a gente faz isso? Tendo principalmente muitas fontes de fibras, né? Então se você tem ali em todas as refeições fontes de fibra como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, você vai ter muitas vitaminas, muitos minerais, muitos minerais e seu corpo vai funcionar bem com um volume de calorias menor, mas com um volume de alimento maior. Então bate um papo aí com o seu nutricionista, mas fazer essa modificação é importante. Em relação ao sono, eu diria que você é um privilegiado, né? Hoje as pessoas reclamam que dormem pouco e você está conseguindo dormir muito. O sono vai ser fundamental para você ter um corpo saudável. Você vai ter menos estresse, você vai sentir menos fome, mais saciedade, vai ter mais disposição para fazer atividade física. Então continue dormindo. O que não é normal é você sentir sono ao longo do dia, tá? Então presta atenção nisso. Veja se seu sono está sendo reparador e com qualidade. Gostei bastante desse vídeo falando aqui de coisas importantes, né? Do emagrecimento, da mudança do estímulo físico, de ganho de massa muscular, de sono. Deu para a gente aqui abordar alguns temas interessantes. Se você tem outras dúvidas, deixe seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E eu vou voltar sempre, ou eu, ou eu com outro profissional para tentar te ajudar. Combinado? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.